Boa tarde a todos e todas mais uma vez. Quero agradecer a presença de vocês aqui nessa nossa segunda atividade do dia, essa atividade agora da sessão de lançamentos de livros, onde nós teremos a presença dos autores e organizadores das obras, falando um pouquinho para vocês aqui sobre os seus livros. Então, eu vou começar fazendo uma apresentação de cada um dos autores e eles depois, então, vão começar a falar. Então, a nossa primeira convidada de hoje é a professora Sandra Maria Braga Bianchetti, professora titular de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Fundação Universitária Mente Experimental, e que fez o seu estágio pós-doutoral em literatura e cinema na George Mason University. Membro da Sociedade Brasileira dos Estudos Clássicos, a SBEC, orientou diversas pesquisas, sobretudo na área do teatro, e atualmente tem como pesquisa a Dos Quelos ao Nefas, Sêneca e a Construção do Macabro em Tiestes. Possui uma intensa produção bibliográfica e hoje nos presenteia com um dos seus mais recentes trabalhos, titulados As Metamorfosas de um Burro de Ouro de Apuleio. Sandra é uma professora que muito nos prestigia sempre, está sempre em conversa conosco, tanto com o Departamento de Letras Clássicas, o Programa de Pós-Graduação, ela também já participou comigo de bancas, então é um prazer enorme tê-la aqui. Sandra, por favor, com você a palavra. Boa tarde, Ana. Ana, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é sempre uma grata satisfação estar com vocês na UFRJ, ainda que virtualmente, como é possível hoje, mas é sempre uma grata satisfação estar com vocês. Agradeço as palavras carinhosas, Ana Periza, Fernanda, Mestre, que também, porque eu tenho muito carinho, Kátia, são pessoas com quem eu tenho uma proximidade, Arlete, então vou lembrar de alguns nomes aqui com quem eu gosto muito de estar quando vou ao Rio de Janeiro, para estar com vocês aí na UFRJ. Bom, divulgar o meu livro, a minha última tradução, é também algo que me deixa muito feliz, e isso me traz uma grande satisfação, porque acabou sendo a realização de um sonho, que era ter os dois romances latinos traduzidos. Para quem não sabe, eu traduzi o Satírico Antipetronio durante a minha tese de doutorado, que tive a sorte, em que eu tive a sorte de ser orientada pela professora Zélia de Almeida Cardoso, grande saudade, e terminei o doutorado em 2002, e publiquei a tradução do Satírico em 2004, pela editora Trisada, e alimentava o sonho de publicar a tradução das metamorfoses, o burro de ouro, o asmo de ouro, assim como é conhecido, ou como é conhecida a obra de Apuleio, e esse sonho eu só consegui concretizar durante o meu pós-doutorado, quando fiquei um ano nos Estados Unidos, sob a orientação do professor Marco Minkler, e quando pude me dedicar integralmente à pesquisa. No trabalho acadêmico do dia a dia, administrativo, esse sonho foi sendo adiado cada vez mais, quando então consegui publicar. Está aí a capa do meu livro, em que a primeira coisa que chama a atenção nessa minha tradução é o passo inovador, eu diria, ousado, que eu dei, ao escolher o título. A obra chegou para nós, nos manuscritos, como metamorfose, de Apuleio. Acontece que Agostinho de Ipona, Santo Agostinho, nomeou a obra Ascinosaurios. Então, a partir daí, a obra passou a ser conhecida por esse dobro título, ou metamorfoses, ou burro, ou asmo de ouro. Em língua portuguesa, nós temos uma tradução feita nos anos de 1960, que foi republicada recentemente, por editora 34, que traz o livro, o título Asmo de Ouro. E, em Portugal, no início dos anos 2000, o professor Delfi Leão, um grande estudioso do romance latino, intitulou-se o seu livro Burro de Ouro. Bom, então, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu resolvi dar esse passo ousado e unir os dois temas, os dois títulos, num só. Então, a minha proposta de tradução é As Metamorfoses de um Burro de Ouro, de Apuleio. Bom, essa é uma obra que traz em si uma polêmica muito grande, justamente a partir da designação de romance. Esse é um motivo de larga discussão, é uma questão polêmica, não terei tempo de desenvolver aqui, mas vale a pena pesquisar aí como é possível, ou por que defendemos que é possível chamar um romance escrito, uma obra, uma narrativa de ficção em prosa, escrita no século II, designado de romance, quando nem havia línguas românicas ainda o termo, ainda não existiu, o anacronismo está aí, evidente. Bom, mas o interesse aqui, então, para divulgar a obra, é que se trata de uma narrativa de ficção em prosa, aí que, por simplificação, vou chamar de romance. No próximo slide, que a Camille vai mostrar para nós, eu trouxe aqui para destacar o que está no meu livro como sumário 2, essa é uma obra composta por 11 livros, ou 11 capítulos, em que, além dessa divisão em 11 capítulos, eu fiz uma proposta de indicar, dividir o sumário, apresentar o sumário do livro em histórias, justamente porque a Puleiro usa de uma técnica que, na antiguidade, era muito conhecida como fábula melisiana, que são histórias eróticas, histórias fantásticas, que é histórias, a moda de contos, com início, meio e fim, ou seja, são histórias fechadas, que têm uma unidade interna em si, e a Puleiro insere essas histórias ao longo da sua narrativa. É interessante notar que é possível perceber exatamente quais são as histórias que a Puleiro inseriu, porque nós temos uma versão em grego dessa mesma história, da história principal, que é a metamorfose de um homem em burro, depois a sua metamorfose de burro em homem novamente, que é uma versão atribuída a Luciano, de Samozita, mas hoje essa atribuição é totalmente questionada, seu de Luciano, é conhecida, intitulada O Burro. Bom, então, comparando a obra em grego que chegou para nós, a obra latina que é de Apuleiro, nós identificamos, então, quais são as histórias que a Puleiro insere. Essas histórias que, como eu disse, podem ser lidas como contos, podem ser recortadas e lidas, porque elas têm uma unidade narrativa, uma unidade temática em si. Bom, então, é uma longa série de histórias, nesse sumário que eu quero destacar aqui por vocês, eu quero passar por alguns slides, mostrando para vocês qual é o teor dessas histórias, da natureza das histórias que a Puleiro insere. Algumas delas, em algumas delas, o narrador principal, que é o Lúcio, o narrador homo-diagético, ele narra em primeira pessoa as suas aberturas. Ele é protagonista dessas histórias, em outras, ele é um narrador observador, em outras, ele é ouvinte de histórias alheias que são registradas por esses personagens narradores. Bom, então, Apuleiro traz uma imbrincada composição narrativa aí, em que ele vai moldando a narrativa de acordo com o fluxo, com o momento de cada grupo de episódios. Bom, então, até o livro 3, que é, em que acontece a metamorfose de Lúcio em Burro, que é o último aí dessa página, nós temos várias histórias em que o ridículo, o fantástico, o maravilhoso, aparece. Então, nós temos a história, inicialmente, logo no livro 1, de Aristômenes Sócrates, em que Aristômenes é metamorfoseado, depois a metamorfose é desfeita. Nós temos várias histórias de um adivinho, que é apresentado como um charlatão, são várias histórias. Tem a história do Telefron, que é bastante semelhante às histórias contadas na quena de Malchione, que ela acontece num jantar. A Telefron, que eu, jocosamente, a Filipe de Sentinela de Morto, é para esse emprego que ele é contratado, e aí acontecem as reviravoltas das fábulas milicianas. A festa do riso, que é do próprio Lúcio, é o protagonista. Depois, a metamorfose de Pântula em Coruja, que é uma feiticeira que sabe fazer as metamorfoses, e a partir dessa metamorfose, o Lúcio, então, gostaria muito de se metamorfosear em ave, mas, na sequência, há uma troca, e ele passa, ele é metamorfoseado em burro. Na sequência, a Camille vai nos mostrar que as histórias continuam, mas aí já com a narrativa de histórias vividas sob a natureza de burro, e não mais de homem. Então, até a metamorfose de burro, havia histórias fantásticas, a partir daí são histórias que ele observa. Nesse conjunto de histórias, a partir do livro 4, nós temos, então, histórias de ladrões do grupo que o leva, quando ele está metamorfoseado em burro. Nós temos o rapto de uma jovem, no dia do casamento, o rapto de Cárter, que está muito próximo da narrativa do romance grego, de amor e aventura. E, internamente, dentro da narrativa do rapto de Cárter, nós temos o conto mais famoso de Apuleio, que é a narrativa do amor de Psiquei Cupido. Essa história de Psiquei Cupido é narrada para Cárter, e o burro é um ouvinte intermediário aí, e é ele quem registra. É uma história, de fato, linda, maravilhosa, que pode ser explorada de várias maneiras. É a mais longa narrativa inserida, ela dura, só essa história dura dois livros inteiros, ela vai do final do livro 4 até o final do livro 6, e traz uma série de elementos que podem ser explorados, desde elementos relativos a contos de fada, a natureza dos deuses olivianos, tem toda aí uma composição muito fantástica, eu diria, fabular, que vale muito a pena, só o conto de Psiquei Cupido já vale toda a leitura do livro. É realmente muito... É um registro, é a primeira vez que a história é registrada, então é um registro importante aí na história das narrativas de ficção em prova. A partir daí, nós teríamos outras narrativas que são inseridas a... Tem narrativas de outros ladrões, como o ladrão emo, e o desfecho da história de cálice, que é quando acontece uma... A partir do livro 8, acontece uma mudança constante de donos do burro, que é quando ele tem a oportunidade de narrar outras histórias. A primeira história, então, que vem já no final do livro 8, que abre uma série de histórias do livro 9, é uma história de adultério, uma história curtinha, eu gosto de destacar essa história, porque é a primeira que o burro conta. Todas as outras histórias, ele introduziu personagens narradoras, a história de Psiquei Cupido, por exemplo, é a velhinha que está cuidando da cáriter, que conta a história, a fábula, para que ela se acalme, porque ela está desesperada ali, tendo sido raptada no dia do casamento. Bom, no slide seguinte, então, nós teremos as histórias narradas pelo burro, e são, e aí, nós já entramos no livro 9, que é um livro delicioso, o próprio burro diz isso, que ele vai contar histórias muito boas, as melhores de todas, que são as histórias de adultério. Então, é uma sequência de histórias de adultério, que nós temos no livro 9, que são realmente muito engraçadas, uma delas, inclusive, no filme de Cameron, ela é performada, cinematicamente, que é a história da mulher do artesão, é a primeira história aí, que traz o que a gente chama de o amante dentro do vaso. É muito interessante essa história. E a partir daí, nós temos uma série, já encaminhando para o final, porque o meu tempo já está no finalzinho, mas nós temos aí uma série de histórias que a... E é bastante interessante a técnica, se vocês observarem um detalhamento, a história de adultério do moleiro, ela dura da sessão 14 à sessão 28, mas as duas próximas histórias, elas vão de 16 a 21 e de 24 a 25, ou seja, dentro da história de adultério mais ampla, a Apuleio insere duas outras histórias de adultério, então ele vai criando camadas narrativas aí, de inserção de histórias, é uma técnica bastante interessante. No final do livro 9, há outras histórias de feitiçaria e histórias de prodígios e crimes, e aí eu passo já para o último slide, encerrando a minha intervenção aqui, ah, desculpa, ficou um pouco claro, não sei se vai dar para vocês verem, que são, já passo para as histórias dos livros 10 e 11, o livro 11 é um livro à parte, então, que exige muita discussão, o livro 11, então, é quando acontece a metamorfose do burro em Lúcio, numa cerimônia pública, e a partir daí, o tom da narrativa muda para um tom religioso, é uma questão que merece um tratamento mais longo. Bom, antes da metamorfose do burro em Lúcio, nós temos, então, uma sequência de histórias narradas, todas essas histórias narradas pelo burro, que são histórias de mulheres criminosas, de, o próprio burro tem aventura com, existe aí, o episódio de zoofilia, no livro 10, e tem a história de uma mulher que mata várias pessoas, eu estou chamando a história de mulheres criminosas, serial killer. Então, são várias histórias que o burro vai inserindo, primeiro, ele insere no livro 9, histórias mais engraçadas de adultério, de crimes de adultério, foi dito pelas mulheres, e no início do livro 10, ele fala, bom, agora nós vamos trocar do soco para o coturno, e ele começa, então, a narrar algumas histórias com um teor um pouco mais trágico, mas com o final inusitado, com a ribravolta inusitada, que a fábula meleciana sempre traz. Há também a encenação que nós chamamos de julgamento de pares, que é muito próximo de um mimo, ou de uma pantomima, então, algo bastante característico, é o julgamento de pares, em que há uma série aí de avaliações do próprio burro em relação a esse julgamento de pares, e que é bastante interessante perceber quando ele termina, fala assim, bom, esse julgamento sempre foi uma farsa, assim como o julgamento de hoje, mas eu vou voltar para descrever o que as atrizes estão apresentando, porque eu não quero que vocês fiquem lidando com as filosofices de um burro, ou que um burro filosofando, algo assim, é, bom, então, é nesse percurso, né, ao lado do burro, né, que o leitor caminha nas metamorfoses, na leitura das metamorfoses de um burro de ouro, né, nós vamos percorrendo e vivenciando o romance latino, diferentemente do grego, ele tem, o romance latino tem um viés mais cômico, realista, né, e menos de amor e aventura, ainda que haja essa série de aventuras e desventuras que fazem parte da narrativa, tá, eu encerro aqui e fico à disposição de vocês para conversar depois, se for, né, necessário e termino também mostrando o livro como começou. Um abraço, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito a Sandra Benquete, olha, para quem não conhece o livro, é muito gostoso de ler, muito interessante, vocês vão gostar muito da história, tá bom? E da tradução, obviamente, né, da Sandra. Então, dando continuidade, né, ao próximo lançamento de livros, nós temos a convida, ou vou convidar o professor Henrique, que há pouco nos presenciou, nos prestigiou com a sua conferência, né, e, então, para quem não estava, o professor Henrique Cairuz, professor titular, nosso de língua e literatura grega, da UFRJ, ele é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos também, da qual ele já foi o presidente, né, no BN, 2010, 2011, membro do Proaira, do grupo de estudos Proaira, de representações da antiguidade, e que agora, nessa sessão, ele vai nos falar um pouquinho sobre o livro que ele lança, acaba de lançar, que é fruto da sua pesquisa de titularidade, então, o livro intitulado A Natureza Degenerante, o Brasil de Hipócrates. Então, com a palavra, Henrique. Esqueci de ligar o microfone. Obrigado pela apresentação, Ana Tereza, obrigado por quem está aqui me ouvindo, parabéns, Sandra, pelo seu livro lindo, eu já pedi, não chegou ainda, estou evitando ir a livrarias, mas já pedi o seu livro, acho que todo mundo tem que pedir, quem é de clássicas, quem gosta de estudos clássicos, já está acostumado a ler a professora Sandra B.A.K., e acho que esse é mais uma obra dela que é imperdível. Esse meu livro, esse meu último livro, ele é, como disse a Ana Tereza, fruto da minha tese de titularidade, que eu defendi em 2018, e fiz algumas modificações, sobretudo alguns cortes e tal, ele ganhou um estudo preliminar do professor João Camilo Pena, professor titular de teoria literária da UFRJ, e um prefácio do professor Fernando Santoro, atual diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e foi editado pela editora Sete Letras, eu não fiz o folder que nem a Sandra, eu sou meio relaxado, eu nem sabia que eu tinha que fazer isso, mas está aqui ele para provar que ele existe, ele está à venda nas livrarias e tal, mas também está online e de graça, e quem quiser baixar, eu, aliás, eu peço, inclusive, que baixem, eu vou colocar o link aqui, já colocaram no chat, mas eu vou colocar de novo, porque eu prometi que ia fazer isso, então estou colocando aqui de novo, eu peço que não comprem, não comprem o livro, por favor, porque é ecológico não comprar, porque está disponível online aí, de graça, por um preço bem barato, que é o preço que você paga pela, ainda é barato, porque você só paga a luz elétrica, a luz elétrica ainda é um pouco mais barata do que um livro, mas quem quiser ter físico, tem, mas essa versão que está online é revista, então ela também, agora o livro é muito bonito, o livro físico está muito bonito, eu vou, eu vou, eu vou falar rapidamente sobre o que é o livro, do que se trata, é um título um pouco, um pouco claro, depois eu me arrependi do título, porque o título não diz muita coisa, não tive a, o título da Cátia é tão bonito, do luto e tal, o meu não diz tudo, é um título bonito e que diz tudo, o meu não diz nada, então eu vou, eu vou projetar aqui para vocês, um pedacinho, a primeira, a primeira parágrafa, eu só vou ler aqui o primeiro parágrafo dele, então essa aqui é a introdução certo bandido que sabia latim foi-me em boa hora evocado pelo professor e poeta Nonato Gurgel que me contou a história de Catatau, uma infâmia do solar da fossa que se tornou em 1975 título de uma fantasia que me atrevo a continuar, sim, Descartes poderia ter vindo ao Brasil junto à corte de Maurício de Nassau, com o qual privou de fato de frutuoso convívio e se aqui não veio, ligou essa lacuna à literatura, ao fascino da imaginação de Paulo Leminski, esse Descartes perdido nas selvas tropicais, atônito, sem conseguir fazer de nenhuma doxa episteme, esse Descartes segundo este livro somos nós. Essa é o prefácio da é o primeiro parágrafo da introdução do prefácio da introdução minha ao livro e o livro trata de uma história, da história de um viajante, de um médico viajante, um arqueatra, o chefe dos médicos da corte de Maurício de Nassau que veio para Pernambuco aqui no Brasil e o que isso tem a ver com letras clássicas? Por que isso me deu o título de titular em letras clássicas? Porque ele veio de baixo do braço com um tratado hipocrático que é o Aris, Águas e Lugares que era uma espécie de um manual que se usava nas faculdades de medicina daquela época e depois até muito tempo depois até quase o final do século XVIII para ensinar como os médicos devem viajar, o que os médicos devem observar quando eles viajam, como eles devem lidar com o diferente deles, com outra cultura, inclusive reconhecer que existe outra cultura, isso é uma coisa muito importante e é nesse ponto especificamente que esse tratado hipocrático dialoga muito com o Heródoto e esse médico ou esse arqueatra esse chefe dos médicos da Corte de Malucinação chamado Guilherme Piso Guilherme Piso é portuguesamento do nome dele que é holandês esse Guilherme Piso ele ele vem para cá com esse livro faz isso e ele era um grande erudito então ele escreve uma obra sobre o Brasil um tratado sobre o Brasil que se chama simplesmente Aris, Águas e Lugares ao mesmo título do Hipócrates onde ele faz uma transposição das ideias hipocráticas para o Brasil e ao fazer isso ele constrói uma imagem do Brasil que foi mais ou menos um diapasão uma afinação um sopro de afinação para as que vieram depois então muito da nossa imagem da nossa autoimagem tem a ver com o que está escrito nesse livro e o que está escrito nesse livro é sobre é como seguindo os passos de Hipócrates foi de respeito da relação que o homem tem com a natureza tem uma parte legal nisso afinal de contas é um reconhecimento de que o homem lida com a natureza que há uma relação entre o homem e a natureza o homem ambiente mas também tem uma parte terrível nisso a parte terrível nisso é que o tanto Hipócrates quanto o Piso Hipócrates em relação à Ásia e o Piso em relação ao Brasil porque o que mais ou menos Piso dizia em relação perdão que Hipócrates 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 não é Hipócrates mas é o Médico Hipócrates Corpus Hipócrates em relação à Ásia é mais ou menos o que o Piso vai dizer em relação ao Brasil dentro da seguinte equação terra boa terra boa que dá bons frutos que é fértil que tem um bom clima gera homens maus porque os homens não precisam trabalhar para ter os frutos e terra ruim gera homens bons porque eles precisam ser fortes e trabalhar essa é um dos preceitos um dos axiomas do livro da obra então ele vai construir todo um etos brasileiro mas ele vai usar ele era muito erudito muito culto lia Platão lia Aristóteles sobretudo Aristóteles então ele tinha uma consciência ele tinha um acervo conceitual grego impressionante e ele vai usar sobretudo muito bem usado o conceito de fícios de etos nomos ele vai usar tudo isso para construir uma brasilidade dele mas essa brasilidade dele foi absorvida e deu muitos frutos quem 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 me chamou a atenção pela primeira vez para esse autor foi uma pesquisadora do Mast chamada Heloísa Gesteira mas aquilo ficou lá na minha cabeça lá atrás lá no fundo da minha cabeça tá tem negócio com Hipócrates não sei o que lá mas quando eu li ele sendo referido pelo Humberto Freire eu falei opa não é à toa que eu estou ouvindo a segunda vez aí eu fiquei com a vontade de estudar esse tratado que me é tão caro que eu já tenho uma tradução publicada inclusive pela Feocruz desse tratado junto com a Tatiana Ribeiro e aí eu resolvi fazer então essa pesquisa sobre como esse tratado influenciou de fato a obra do Guilherme Piso e aí então o livro traz essa historinha que eu estou contando para vocês e faz também uma descrição pormenorizada da metodologia dos viajantes e também dos médicos viajantes a partir do Águas e Lugares e também faz um quadro mostra um quadro conceitual de Piso NOMOS tem uma discussão longa sobre o quadro conceitual dele que é a parte digamos mais árida do livro porém também a parte mais suculenta para quem é de clássicas e tem interesse nessas coisas e termina o livro pensando no quanto no quanto essa leitura do Brasil feita a partir do Águas e Lugares contribuiu de alguma forma para aquilo que nós vivemos hoje em termos de racismo em termos de preconceito não só racial estritamente também racial estritamente mas o preconceito contra o próprio homem do terceiro mundo contra o próprio brasileiro a ideia a ideia de que o brasileiro nato como disse o nosso vice-presidente antes dele ser vice-presidente ainda em campanha que ele disse que o índio brasileiro é um ser indolente a palavra indolência é uma palavra chave na obra do Guilherme Piso e é uma palavra que em latim ele escreve em latim é socordia e é uma palavra socordia e é uma palavra que é uma palavra que está no seu equivalente em grego também no Ares, Águas e Lugares para caracterizar os asiáticos então o livro conta essa história e fala um pouco também de um dos capítulos da formação do nosso preconceito estrutural entre eles o racismo estrutural é isso recomendo quem quiser ler leia online mas ler online às vezes é chato a versão impressa saiu com alguns erros inclusive algumas lacunas mas dá para ler mas está muito bonita está muito umas ilustrações muito bonitas que eles botaram eles me pediram eles botaram sobre da época e do próprio livro do Piso está um livro muito bonito tem aqui está vendo aqui a capa do livro do Guilherme Piso não sei se vocês estão vendo aí é bem bonito aqui está vendo as referências a selva aqui os índios aqui é o europeu aqui é o etuno uma cornucópia ali no canto não sei se vocês estão vendo aqui uma cornucópia é bem uma bagunça e aqui nós temos escrito em cima ares, águas e lugares do Brasil é isso Ana Tereza eu acho que eu já falei tudo não sei se falei de menos ou de mais mas agradeço muito a paciência de vocês me ouvirem e quem quiser me dar a graça de ler e comentar comigo porque assim porque só para acabar mais uma coisa eu estou fazendo estamos em andamento com o que seria o segundo volume dessa obra que é essa obra chama Natureza Degenerante que é como a natureza degenera segundo essa teoria como a natureza degenera o homem o homem brasileiro e a segunda parte seria a raça degenerada que é como isso atinge especificamente a questão do racismo mais especificamente a questão do racismo pelo viés da mestiçagem já tem uma orientanda querida que é a Adriele Gomes trabalhando com esse assunto especificamente e que seguramente se houver o segundo volume será uma das minhas coautoras se não a minha coautora é isso a Niela falou ainda há pouco mandou uma mensagem tem uma parte de linguística que eu falo quando eu falo dos conceitos a Maria Lúcia Leitão me deu umas aulas de semântica para eu poder me orientar semanticamente então mandei ela para ler está certo os termos estão certos na cabeça ela disse que está tudo direitinho a partir da semântica está tudo bonitinho arrumadinho então fiquei mais tranquilo porque sabe que sem linguística não há solução muito obrigado Henrique pela apresentação desse do seu livro você na verdade explicou toda a trajetória o que que levou você a escrever o livro a fazer pesquisa e obviamente aqui eu fico assim numa parte meio chata porque eu recomendo todos os livros mas enfim mais um livro então e só quero lembrar então vocês que como o próprio Henrique pede então vocês possam baixar vocês podem baixar gratuitamente o livro que vai disponibilizar para vocês então agora dando prosseguimento aos lançamentos de livros eu vou chamar chamar a professora Sandra Lúcia Rocha que é professora associada da Universidade de Brasília né que foi bolsista CAPES no seu estágio pós-doutoral pela University of Oxford criou o grupo de pesquisas Reto que a gente teve há pouco tempo né também o seminário do grupo né que é o grupo de estudos da retórica e de retórica e oratória antiga é sócia também é membro do da sociedade brasileira de estudos clássicos e ela tem um projeto de pesquisa intitulado a retórica com que ela trabalha a retórica de exeo tradução e estudos e hoje nos presenteia com um livro que ela organiza intitulado justamente então estudos de retórica retórica e oratória antiga então com a palavra Sandra Rocha Boa tarde a todas e todos e todes quero agradecer a Ana Tereza pela generosa apresentação mas agradecer também aos queridos e as queridas colegas da UFRJ eu tive a sorte de participar da 38ª semana de estudos clássicos em 2019 foi uma das minhas últimas vivências presenciales assim então tenho um carinho muito grande e é uma satisfação imensa poder participar de novo né desta ocasião online né então eu vou apresentar rapidamente na realidade dois livros porque em 2021 saiu um nos últimos nos últimos meses também e a gente pensou que talvez houvesse tempo para apresentar os dois você econômica e falar rapidamente né os dois livros o primeiro que está aí é fruto do trabalho coletivo do Retor né que a Ana Tereza mencionou que eu tenho alegria de coordenar desde 2011 então o Retor faz eventos bianuais né e o livro que vocês veem história linguagem imagem na oratória clássica é fruto do primeiro evento então demorou um bocado para a gente conseguir né chegar ao termo com a publicação mas é um trabalho muito bonito que já indica um pouco assim as tendências individuais de pesquisa do grupo então eu gostaria de mostrar aí vocês têm os dados bibliográficos eu gostaria de mostrar um pouquinho do sumário né para comentar rapidamente no próximo slide a gente tem acho que ficou um pouquinho pequeno mas enfim nós tivemos a sorte de contar com a participação no primeiro evento dos professores Michael Gagarin e Michael Edwards eu lembro até que Michael Gagarin fez uma participação assim na época remota né via Skype porque houve um problema de último minuto literalmente no aeroporto nos Estados Unidos então são textos que eles nos autorizaram a traduzir justamente porque a gente entende que nessa área de retórica e oratória a gente ainda tem uma produção em língua portuguesa muito modesta então assim tem sido um esforço do Retor trazer né publicações e agora mais recentemente a gente tem um livro que ainda não está publicado mas está em via de conclusão que é do projeto que a professora que a Ana Tereza mencionou sobre Iseu liderado pela colega professora Priscila Gontijo que vocês veem aí que tem um capítulo nesse livro anterior mas que deve trazer algumas traduções de Iseu para o próximo ano então nessa obra de 2020 que é que vocês veem no momento que saiu que saiu pela editora Pontes nós temos assim algumas abordagens específicas com contribuições de uma perspectiva mais historiográfica assim né como é a de Priscila com um olhar mais para a retórica assim digamos para a gênese da teoria retórica que é o trabalho do professor Tiziano que é da casa né da UFRJ algo semelhante também uma reflexão eu também diria com uma natureza um pouco meta retórica que é o trabalho do Luiz Guilherme Couto que é da USP atualmente faz doutorado né creio que deve ter concluído recentemente doutorado na época o trabalho que Luiz Guilherme apresentou era fruto do seu mestrado eu lembro bem e bom os dois Michaels como eu costumo chamar apresentam fazem a sua contribuição com foco naquilo que já desenvolvem de certo modo né Michael Gagarin do ponto de vista da historiografia relacionando lei democracia e a retórica na lei né como a própria lei ateniense de certo modo se configura uma linguagem retórica o Michael Edwards compara né as aberturas da tragédia e de discursos de oradores e aí passando adiante para o finalzinho do sumário nós temos esse meu trabalho sobre Tucídides que é sobre os discursos então também uma abordagem aí mais linguística né distinguindo estilo escrito de estilo agonístico com base na retórica aristotélica e no final com dois capítulos o penúltimo de Camila que é um trabalho bem interessante resultado do mestrado sobre o presente histórico e andócides também com uma abordagem linguística e por último mesmo o trabalho lindo de recepção da professora Maria Cecília que dispensa a apresentação todos conhecemos e que também faz parte do grupo com quem nós temos assim uma uma interação muito direta frequente e a Maria Cecília faz então essa leitura né de Antônio Vieira A Luz de Platão focando na metáfora né do espelho então esse livro a gente publicou pela Pontes Editores então vocês encontram disponível né no site da Pontes importante colocar aí o apoio financeiro que gerou né e que sustenta de um lado aí uma boa parte da pesquisa no Brasil em humanas né que são os apoios da Capes e no caso local aqui do Distrito Federal é a nossa fundação de apoio à pesquisa do Distrito Federal que tem apoiado os trabalhos do Rector quase que desde o início assim então a gente pode passar para o outro slide em que vemos o site da editora para aquisição o outro livro que vem em seguida é também resultado de um dos eventos o evento de 2017 e foi publicado pela Humanitas da USP né também um livro que congrega assim diferentes abordagens sobre textos de oradores sobretudo e a gente pode passar para o sumário e esse conseguimos agora finalizá-lo no início de 2021 então todos os capítulos assim como em relação ao livro anterior são de integrantes do grupo né do grupo do projeto então nesse caso a gente já conta também com o trabalho do colega aqui da UNB Charles né que trabalha com retórica e oratória de Cícero então assim os primeiros capítulos já são resultado do projeto de ISEU liderado né pelos colegas da UFP da Universidade Federal da Paraíba Marco Valério Priscila como vocês veem depois nós temos novamente uma contribuição do professor Ticiano né sobre Zócrates o trabalho de Gustavo Araújo que é um doutor que fez o seu doutorado na UFMG com orientação do professor Teodoro e mestrado também com a professora Jacinto então apresenta uma leitura de demóstenes né pelos retores do período partir aí do período helenístico e bom Cícero de quem já falei né que é o trabalho do professor Charles ah nesse livro muito importante destacar que esse livro não foi organizado só por mim foi também por Bárbara da Costa e Silva que tem um capítulo é doutora pela USP né e trabalhou com as detlamações de Libânio tem nesse livro também um um capítulo que é do meu primeiro doutorando que é o Júlio César Pífero que teve uma tese inclusive escolhida aqui na na UNB para concorrer né pelo programa de pós-graduação as melhores ao prêmio de melhor tese da Capes então Júlio César não pôde participar do certame porque ele é funcionário do quadro da Capes de carreira então infelizmente a a banca né a comissão examinadora não sabia desse detalhe então é uma abordagem sobre os discursos do século II e Júlio faz uma leitura cruzada a partir de Luciano com relação aos apologistas cristãos então é um outro um outro enfoque né em seguida nessa obra nós temos também um trabalho meu e de um de um outro estudante que também trabalhou conosco na graduação hoje é doutorando na UFMG Danilo de Albuquerque confortado que faz uma experimentação muito interessante com uma tradução de Demósteres né acho que é bem importante mostrar ali o título eu não vejo bem do título do um exercício de prática tradutória não hermenêutica em Demósteres é um capítulo muito audaz eu diria e com uma contribuição muito interessante para reflexão sobre tradução de oratória antiga e por último um trabalho meu de comparação né um pouco do que a gente vê em Tucídides sobre um raciocínio intimemático e a categoria de intimem aristotérico que a gente encontra na retórica então são essas duas obras é a última a gente pode intermediar né o contato para aquisição mas o site em princípio para contato é o da editora da USP que vocês encontram aí e bem acho que é só eu queria mostrar os dois livros assim né assim em papel né são então duas deixa eu achar um enquadramento aqui aqui opa então aqui pronto né e é isso muito obrigada mais uma vez foi uma alegria de novo poder participar da semana de estudos fácil da UFRJ né tive essa sorte de participar de duas consecutivamente muito obrigada Ana Tereza e quero também dar os parabéns aos livros dos colegas que apresentaram anteriormente fiquei aqui já fazendo a minha listinha de compras edições muito bonitas capas muito bonitas e o conteúdo eu não tenho dúvida né que não é só bonito é extremamente relevante interessante obrigada eu que agradeço Sandra Rocha por ter compartilhado conosco aqui né esses trabalhos né os dois né que você organiza e que você também né tem as apresentações aí seus capítulos dos livros e que com certeza vou recomendar para os meus alunos que é sobre tudo capítulos no Cícero lá no livro muito obrigada Sandra então agora nós lançamento próximo livro eu vou convidar o professor Bruno Gripe que nos apresentou ontem né durante a mesa redonda o seu trabalho falando sobre evolucionismo em Gregório de Nissa professor Bruno que é professor assistente da Universidade Federal Fluminense né doutor em letras clássicas e que realizou sua pesquisa doutoral na Pontifícia Universidade Santa Cruz na Itália e que hoje lança conosco o livro trabalha muito conosco né no programa de pós-graduação e que hoje lança o seu livro aqui na semana de estudos clássicos intitulado Sentenças dos Padres do Deserto então eu dispenso mais as apresentações porque também nós já tivemos ontem né eu dou a palavra então agora ao professor Bruno muito bem-vindo obrigado né obrigado pela apresentação então o livro está aqui editado pela editora Eclesi aqui eu acho uma edição muito bonita né simples ela lembra um pouquinho né aqueles edições por exemplo da Cerf de Patrística esse livro tem uma história muito interessante né basicamente o seguinte eu estava interessado em fazer um segundo doutorado em filosofia e comecei a conversar com o professor Marcos né e comecei a falar tal aí ele gostou da ideia do meu projeto e me chamou para fazer parte de uma disciplina que ele estava dando na pós da UF aí eu fiz parte dessa disciplina e lá eu e lá que eu tomei um contato mais profundamente com esses textos né tentar explicar basicamente o que é isso então existe bom primeiro lugar né o movimento dos chamados padres do deserto né ele começa a ganhar movimento e força no século quarto no século quarto né e a gente tem o desenvolvimento né o surgimento não é porque parece que há que há muita parece que há a instância de anteriores mas o desenvolvimento é do chamado monasticismo antigo né e ele surge principalmente no Egito né na região ali do Egito inclusive ele surge em dois lugares do Egito diferentes com com caracteres diferentes né o chamado Eremítico e o Cenobítico o Eremítico seria monges que viviam de certa maneira isolado e o Cenobítico que viviam em grupos né o Cenobítico está ajuntado em volta da figura de Pacone e não faz parte um pouquinho só dessa coleção porque o que acontece é o seguinte você teve o chamado movimento Eremítico né dos monges que viviam de um modo mais isolado ele tem como grande símbolo o Antão né o Antão do Egito né o Santo Antão famoso o famoso Santo Antão e e a partir dele né por influência dele muitas outras pessoas foram começando a querer participar dessa mesma vida cética que o que o Antão teve né então você tem então ao longo do século IV você tem o desenvolvimento de de grupos de pessoas que passaram a adotar o monasticismo e a partir desse ambiente que surgiu na antiguidade o o monasticismo né que e é um grupo muito forte é bom e e daí a questão é seguinte que com o tempo as pessoas foram começando a contar histórias contar máximas contar ditos de desses homens do do deserto então imagina-se que foram sendo contadas de maneira oral durante algum período inclusive a gente tem até algumas menções assim de dois padres dois monges que se sentam pra discutir histórias dos padres antigos então você vê que você tem o surgimento desse movimento já no século IV é provavelmente seguindo pra frente no século V e com o tempo formou-se um corpus né uma coletânea de máximas dos padres do deserto e a questão do nome é interessante né porque eu escolhi a tradução sentenças mas o nome original em grego é apoptegma né que seria que é difícil de traduzir né na verdade inclusive a gente às vezes usa até a transcrição né a gente só veste pro português né apoptegma por exemplo uma versão que essa seria uma tradução boa pro nome né porque não é apenas um dito né não é apenas uma frase às vezes o apoptegma ele é uma coisa prática né uma narração ele é uma história narrativa é mas também às vezes pode ser só uma frase uma máxima então você tem essa o apoptegma é uma coisa variada eu escolhi o nome sentenças porque algumas traduções latinas escolheram esse nome sententia né então a partir daí que eu utilizei né a partir daí que eu resolvi utilizar esse nome que é um pouquinho mais consagrado e já foi consagrado pela tradução pela tradução em latim então o que acontece é o seguinte essas coleções elas existem de maneira dispersa pelo mundo antigo tá você tem de várias línguas né você tem em grego em latim em cópita que são os corpos maiores os corpora maiores maiores são latim cópita e grego né mas aí você encontra histórias em toda que é língua né em eslavão em georgiano em ciríaco né que é importante também que foi uma coisa que se espalhou pelo mundo inteiro ao mesmo tempo que o movimento monástico se espalhou pelo mundo né o mundo pelo mundo do cristianismo antigo o monasticismo ele o ascetismo ele tem um papel menor até o século IV e no século V o ascetismo principalmente por meio do monasticismo ele toma de assalto o mundo inteiro né o mundo cristão inteiro e se torna um 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 momento importantíssimo para o desenvolvimento da 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 religião do cristianismo né inclusive ontem na fala da aula passada uma uma pessoa me perguntou sobre o Gregório Magno o Gregório Magno também está no meio né ele também é uma das pessoas que ajudou a desenvolver né mas no caso a ligação dele com o Bento né o Bento de Núrcia que é um movimento posterior né então todo o monasticismo é ocidental que é esse que a gente conhece melhor aqui no ocidente né ou nos países que tem uma tradução mais ocidental como o Brasil né que aí a gente pensa no catolicismo de sei lá beneditinos é trapistas né você tem todas essas essas ordens eles surgem né é numa espécie de continuação desse movimento né tá tudo ligado originalmente nesse nesse ambiente aí do Egito do século IV né o cerne a origem dele tá muito forte aqui e essas várias coleções aquelas que os pesquisadores costumam achar que é a original entre aspas né muitas aspas mas aquela que o centro de onde radia esse esse movimento de textual dos apótegmas é o grego né a gente pode imaginar na comunidade helenófona do Egito né que é nesse meio que os apótegmas eles eles começam a ferver mas embora em cópita também tem muita coisa né mas então mas aí em grego o a gente não tem uma coleção de apótegmas isso é interessante a gente tem digamos duas e meia né porque você tem duas coleções inteiras chamadas é a gente chama de alfabéticos e sistemáticos né o alfabético porque toda apótegma vocês podem ver inclusive aqui no livro ele quase toda apótegma ele está associado a algum alguma figura né algum monge né então você tem uma lista de monges inclusive isso é uma coisa muito boa que o editor me pediu pra fazer eu fiz toda a lista de monges aqui né que você tem um número uma centena mais ou menos de monges né então alguns famosos né Antão é famoso Macário é famoso Gregório de Nazianzo é uma pessoa famosa tem algumas tem algumas outras muito menos conhecidas né Filagro Pio Silvano são autores menos famosos né então desculpa então é o que acontece é o seguinte a coleção chamada alfabética ela ela tem uma ela vem pelo nome do monge né então Antão aí depois Patinúcio Cisoes então você tem por hora alfabética obviamente em grego né alfabética tem uma del e assim que essa coleção ela vai selecionando pelo nome do monge né do monge que está participando a qual esse apotecão é atribuído né mas não é essa tradução essa tradução que eu traduzi porque ela tem uma tradução parcial né que não foi completada infelizmente do Estêvão Bittencourt né esqueci a editora mas ele tem uma tradução parcial desse desse corpus eu trazi o outro chamado sistemático né que tem uma interseção grande com o com a coleção alfabética mas ela tem muitos apotecões que não estão presentes nela né então daí que eu falo duas coleções né coleção sistemática alfabética que tem uma certa coisa em comum mas tem uma certa unidade em comum de cabeça assim sem contar eu diria que uns 60% está em comum mas tem um 40% que não é que não é que não está lá e esse 40% foi coligido e colocado em uma outra coleção por isso daí a meia que são chamados anônimos tá então daí que eu chamo de quatro coleções do monocismo antigo esse talvez seja o texto mais importante né é uma coleção que foi muito importante foi traduzida para o latim mais de uma vez você tem não sei quantas traduções duas, três traduções mediocais desse texto é muito relevante e tudo isso foi porque eu conheci conheci não eu já sabia assim mais ou menos mas o 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 eu tive uma tive contato com esses textos e como eu cheguei a publicar aí a história é curiosa né porque antes essa editora que está com o selo de patrística já publicou algumas coisas né eu traduzi para eles eles pediram eu traduzi o sobre o sacerdócio já sobre o sacerdócio do São João e aí depois eles gostaram da tradução falaram você tem interesse você tem interesse traduzir mais alguma coisa aí eu falei já estava traduzindo aquele texto eu falei ah por que não traduzir esse né e eles gostaram e encamparam foi foi um trabalho muito muito gratificante de fazer é muito grande né inclusive essa é uma coisa de quem traduz de quem traduz de língua antiga sabe né o trabalho que a gente tem para traduzir não é não é correspondente ao tamanho né porque depois depois do trabalho que eu tive né o negócio não é tão grosso assim né se é uma coisa assim porque a edição original ela é três volumes grossões assim que eu não tenho aqui né o Marcos tem mas eu não tenho aqui é e mas é um texto muito importante e para que lê-lo né eu diria que o que é legal de trabalhar em Patrícia é que a nossa obra ela tem o nosso trabalho ele tem diversas formas de abordagem né isso é uma das coisas mais interessantes de trabalhar com Patrícia e com antiguidade de modo geral você tem pessoas que podem voltar esse texto com propósitos espirituais por exemplo mas você tem por exemplo um historiador é o historiador ele pode querer saber sobre o século IV ou se é século V antiguidade tardia e aqui está uma mina muito forte disso né isso aqui é é muito importante e pelo que eu vejo não é ainda tão usado né não é ainda tão tão usado por historiadores para por exemplo um teólogo importante para para a filosofia também importante né não talvez como uma doutrina mas para entender é os próprios conceitos de de ascetismo que vão surgir embora aqui dentro tenha pensadores que a gente pode chamar de filosóficos né tem muitos apótegrinos que são do Evagro né do Evagro Ponte né um autor que é extremamente importante extremamente relevante para a nossa para para o estudo para o estudo do pensamento da antiguidade tardia né então eu acho muito interessante muito foi um trabalho muito gratificante né e aí fico não é a minha pesquisa principal né que eu trabalho com Gregório de Missa como eu falei na aula passada mas o interesse em continuar a tradução desses desses textos é é bem grande né porque existem outras obras né e vamos ver se um dia depois eu consigo oportunidade de novo então fica aqui né a sentença dos pais do deserto é um pouquinho mais do texto né o sistemático eu não falei um pouco disso que é exatamente essa coleção a coleção sistemática ela tem ela ela é composta em livros né são 22 livros né e aí eles escolhem temas para esses livros né então você tem por exemplo o livro 1 que seria Exhortação dos Santos Padres para o avanço na perfeição seria uma espécie de protético né o 2 é o do recolhimento aí você tem temas básicos do monasticismo que estão aqui sintetizados né a contrição né a catanixis né essa tristeza sobre o autocontrole né não só na alimentação mas nos demais movimentos da alma a gente chama de gula né narrativas para guardar-se nos combatos levantados contra pela fornicação esse aqui é talvez um dos mais um dos mais interessantes livros inclusive aí continua né sobre pobreza sobre a coragem nada mostrar não julgar discernimento que é o maior deles inclusive o mais importante a vigília constante oração incessante obediência humildade paciência caridade sobre anciões que viam que dioráticos né que observavam as coisas anciões que faziam milagres sobre a vida virtuosa de alguns pais algumas biografias e os últimos uma coleção final de 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 para retomar né são textos cada apóter são textos que podem variar tá às vezes você tem apóter umas de uma duas linhas né e às vezes você tem apóter de várias páginas né que são verdadeiros contos né inclusive seria interessante fazer uma análise disso com a abordagem literária que eu não falei né inclusive essa é uma questão muito interessante né sobre o estudo da antiguidade tardia porque a gente não estuda tanto a antiguidade tardia pelo menos nos nossos departamentos muito por não sabermos encontrar o que que não entendermos o que que quais são os gêneros literários da antiguidade porque aqui você tem uma forma de literatura né eu traduzi antes da vida de Antão e vi aí uma 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 forma de é um gênero literário totalmente muito bem esquematizado que é a geografia né aqui seria os apóteres que são uma espécie de contos micro contos seria interessante inclusive até os pesquisadores de literatura né pegar esse texto para entenderem esse gênero dos textuais aqui que estão aqui que são muito interessantes mas só fazendo a minha peroração né então tá aqui esse livro aqui né já tá lançado tá lançado acho que em junho vocês podem comprar inclusive tá em Black Friday na Amazon podem comprar tá mais barato é e aí eu recomendo é um livro muito interessante né e que eu acho que cuja leitura é é muito é muito rica né muito 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 proveitosa para todos então obrigado pela pelo convite né e espero que tenha despertado interesse desses textos obrigado aí pela por tudo isso muito obrigada Bruno nós é que agradecemos você estar aqui presente mais uma vez que como falou a Simone ontem né que se interessou bastante depois que entrou em contato com vocês as pessoas é nós gostamos muito do seu trabalho também né e agora então é passando né agora os próximos lançamentos eu vou convidar a professora Cátia Teonia que é a nossa professora do departamento professora de língua e literatura latina da UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro né onde ela seguiu toda a sua sua carreira de estudos né desde a graduação até o seu doutorado e justamente um dos trabalhos de que ela vai falar ela desenvolveu na sua tese de doutoramento professora Cátia ela coordena um projeto de extensão titulado Mitologando Cultura Clássica Greco-Romana para Crianças e Jovens e também o projeto de pesquisa Fábula a recepção da antiguidade clássica grega e romana na literatura infantil e juvenil ela Cátia é membro da Sociedade Brasileira de estudos clássicos também e atual ela compartilha comigo né a presidência ela é vice-presidenta da Associação Brasileira de Professores de Latim então tenho satisfação de receber a Cátia que vai falar sobre duas obras então sobre o livro Muda as Cinzas Catula e a Poética do Luto que como eu falei é fruto da pesquisa de doutorado e ela organiza um outro livro intitulado Educação e Ensino e os Estudos Clássicos então bem-vinda Cátia com a palavra boa tarde a todas todos e todes boa tarde aos colegas estudantes orientandos e orientandos amigas e amigos e aos familiares que nos acompanham nessa live muito obrigada pela presença de vocês gostaria de parabenizar a Ana Tereza e meus demais colegas que integram a comissão organizadora da 39ª Semana de Estudos Clássicos pela organização deste evento pioneiro na Faculdade de Letras da UFRJ e pela oportunidade desse importante espaço de divulgação dos nossos trabalhos gostaria de cumprimentar e parabenizar as colegas e as colegas aqui presentes Henrique Cairuz a Sandra da Rocha Sandra Bianche o Pedro que acabou de Bruno perdão que acabou de Bruno Grip que acabou de apresentar pelas publicações aqui lançadas é muito bom e estimulante ver que a despeito de tantas adversidades nós docentes e o mercado editorial brasileiro seguimos existindo e resistindo com muita força de trabalho aproveito para agradecer as editoras brasileiras que têm acolhido e apoiado os estudos clássicos no Brasil em especial as editoras que acolheram os meus projetos a Odisseus e Arqué que com o seu selo a simetria vem contribuindo para o fortalecimento de nossa área hoje é um dia muito feliz porque eu estou aqui na semana de estudos clássicos evento tão tradicional importante e tão caro a nós tendo a honra de apresentar a coletânea Educação Ensino e os Estudos Clássicos publicado pela Odisseus Editora e o livro Muda as Cinzas Catulo e a Poética do Luto publicado pela Arqué em seu selo a simetria projetos que passados alguns anos enfim germinam eu inicio então pela apresentação da coletânea Educação Ensino e os Estudos Clássicos com apresentação de um trabalho coletivo que traduz o esforço e o trabalho zeloso das queridas e queridos colegas docentes de filosofia história antiga e letras clássicas Alexandre Costa Anise Ferreira Bárbara Bell Cláudio Carlan Eduardo Eudessen Fábio Fortes Felipe Noé Giovana Longo Guilherme Moiberg José Amarante Laura Quenot Leandro Eco Matheus Quinespel Nuno Simões Pedro Paulo Funari Renata Garrafone e Viviane Caldas Vozes que ao longo de 17 capítulos compartilham estudos reflexões e vivências de ensino e de extensão universitária demonstrando a riqueza e as possibilidades de atuação em nossa área palavras que ganham um novo sentido em tempos tão ásperos e que potencializa o sentido da nossa fala para além do ato reflexivo e crítico substanciando essa produção em um ato político que nos torna antes de tudo presentes agradeço imenso aos editores Estilianos Tissirac e André Balboni e ao produtor digital Tiago Cirilo da Odisseus Editora pelo apoio e pela publicação deste volume que é lançado no formato digital em razão do seu extenso tamanho uma vez que reunimos como já dito 17 capítulos de docentes do Brasil e do exterior que em razão do exíguo tempo que temos aqui nesse espaço não puderam estar conosco hoje mas estão aqui nos acompanhando nessa live eu aproveito para saudá-los muito respeitosa e carinhosamente e na tentativa de amenizar esse distanciamento fiz o convite às queridas autoras e autores que integram essa coletânea para que pudessem escrever um brevíssimo resumo apresentando com suas próprias palavras os seus capítulos como uma forma de se fazer ainda mais presentes nesse lançamento peço, pois que reconheçam em minha fala que se alternará entre primeira e terceira pessoa a voz dessas queridas e queridos colegas as quais agradeço imenso as preciosas colaborações passo então a apresentação desses capítulos bom, a coletânea ela começa então com uma apresentação que eu faço partindo de uma reflexão sobre a importância do latim ainda nos dias de hoje quer dizer a importância de estudar latim ainda nos dias de hoje uma reflexão que foi feita a partir do convite para uma conferência na Emerge então eu trago essa reflexão aqui para essa coletânea para que a gente possa refletir então sobre a importância de se estudar essa língua clássica em seguida a gente tem o prefácio os estudos clássicos e educação assinado pelo querido professor Pedro Paulo Funari que vai trazer para a gente através de um percurso histórico de uma abordagem enciclopédica eu diria questões importantes sobre os estudos clássicos alguns esclarecimentos sobre expressões tais como os estudos clássicos greco-latina então é um prefácio muito interessante e importante para a gente pensar historicamente os estudos clássicos o nosso primeiro capítulo se intitula Homero e o princípio da pedagogia de Alexandre Costa que é professor adjunto do departamento de filosofia da Universidade Federal Fluminense o capítulo aborda o princípio da pedagogia tanto em relação a sua origem histórica como em relação a sua conotação como um princípio regulador do aprendizado e do ensino consolidados nessa mesma época desde então a pedagogia variou os seus conteúdos e formas mas manteve-se como princípio educativo de toda uma tradição que encontra seu início e sua base nos poemas de Homero o pedagogo de todos os helenos conviverá com a crítica e a proposta de uma nova pedagogia por parte da história da filosofia e deixará até os dias atuais marcas decisivas na experiência pedagógica dessa mesma tradição o próximo capítulo é a nome mágica e os estudos clássicos a moeda como material didático esse capítulo é assinado pelo Cláudio Pierre Carlan que é professor associado de história antiga da Universidade Federal de Alfenas analisar a nome mágica como documento histórico e didático através de estudo da iconografia monetária como uma máquina propagandista do Império Romano legitimando o poder imperial nesse sentido utilizaremos como modelo a coleção nome mágica romana do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro maior acervo monetário da América Latina importante patrimônio arqueológico brasileiro ainda pouco explorado em seguida o capítulo assinado por Guilherme Mulberg que é professora de Junto de Teoria da História Historiografia e Ensino de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro o capítulo do Guilherme se intitula Da Atenas Antiga a Duque de Caxias Cosmogonias Alteridade Consciência Histórica no Sexto Ano do Ensino Fundamental esse capítulo ele parte de uma questão básica é possível desenvolver a consciência histórica dos alunos do Sexto Ano do Ensino Fundamental utilizando-se da mitologia grega antiga a resposta que foi muito positiva veio de uma etnografia escolar com algumas das minhas turmas na rede municipal de Duque de Caxias no Rio de Janeiro entre as experiências míticas do passado as reinvenções narrativas do presente e a imaginação do futuro tem-se aqui um percurso didático que recebeu indicação para o Prêmio Professores do Brasil em 2018 Parabéns Guilherme A Antiguidade Clássica e seu ensino na graduação algumas experiências é o capítulo assinado pelo Leandro Eco professor de História Antiga da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul do curso de História de Três Lagoas esse capítulo objetivo apontar algumas visões importantes sobre o ensino de Antiguidade Clássica a partir de suas leituras e experiências de sala de aula nesse sentido aborda desde as aberturas que documentos importantes que regem o ensino possibilitam para o professor e classicista até relatos de suas experiências com disciplinas de história antiga na universidade onde atua a seguir temos o capítulo o estudo da homossexualidade na Antiguidade Clássica questões epistemológicas problemas de método perspectivas e propostas de corpos para análise de Nuno Simões Rodrigues que é professor de História da Antiguidade Clássica História da Cultura Clássica e Arte Clássica da Universidade de Lisboa com este estudo pretende-se apresentar ao leitor a problemática da sexualidade no mundo clássico com particular incidência no que as sociedades contemporâneas designam para a homossexualidade discutindo os conceitos implícitos indicando as fontes disponíveis para a realização do estudo reunindo para isso um pequeno corpus de textos e problematizando perspectivas de análise e de discussão nosso próximo capítulo é a presença da antiguidade no livro didático de história de Pedro Paulo Funari e Felipe Noé Silva Felipe que é doutor em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas e professor das Faculdades Integradas Maria Imaculada Nesse capítulo propomos uma leitura sobre a importância dos livros didáticos em âmbito escolar para o ensino da história antiga após realizarmos uma pequena revisão da literatura sobre livros didáticos e ensino de história consideramos a renovação ainda em curso dos estudos sobre história antiga a partir da leitura e análise de um livro didático recente constatamos a sua compatibilidade com temas e metodologias contemporâneas referentes ao estudo da antiguidade o ensino da história antiga e os desafios da reflexão crítica e solidária é o título do capítulo de Renata Senna Garrafone professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná partindo de uma primeira publicação com Funari visando a divulgação de material acadêmico para professores da rede pública de ensino para disciplina de laboratório história antiga ministrada pela primeira vez em 2013 na UFR e que resultou na publicação de material didático de história antiga elaborados pelos graduandos tive várias oportunidades de reflexão teórico-metodológica de mudança de percepção sobre a relação entre universidade e comunidade entre pesquisa e ensino nesse sentido esse capítulo discute a metodologia que emprega em sala de aula desculpa empregada em sala de aula para elaborar os materiais didáticos nos laboratórios ministrados bem como ressalta a importância de sua difusão por meio da coleção didática do PET História a seguir temos o capítulo participação no consórcio Sinoikis Digital Classics formando uma comunidade multinacional de classicistas da era digital de Anise de Abreu Gonçalves Dorange Ferreira professora de língua e literatura grega da Universidade Estadual Paulista o capítulo discute a participação da professora Nise Ferreira da Unesp São Paulo nas primeiras edições do consórcio internacional Sinoikis Digital Classics que está em sua oitava edição foi criado em 2015 pela cadeira Humboldt de Humanidades Digitais em Leipzig para reunir docentes e alunos de clássicas a fim de reduzir o isolamento e promover o desenvolvimento de habilidades ligadas a produção de dados digitais no contexto dos estudos clássicos o nome Sinoikis vem da obra de Tucídides e foi escolhido para nomear um consórcio criado em 1999 pelo Centro de Estudos Helênicos de Harvard para fortalecer pequenos programas de clássicas em torno de atividades online envolvendo vários aspectos das clássicas linguístico, literário, histórico e arqueológico a seguir a gente tem um capítulo Minimus The Mouse That Made the Latin Cool de Barbara Bell professora de letras clássicas por 40 anos em Bristol e autora da série didática Minimus nesse capítulo podemos conhecer o percurso de criação da autora que iniciou em 1997 a produção do material didático Minimus destinado a um ensino de latim para crianças de 7 a 10 anos o livro tem como protagonista uma família do início do século II depois de Cristo da Grã-Bretanha Romana mais especificamente de Vindolanda e suas histórias decorrem de achados arqueológicos que se encontram no Museu Chastain Hall dentre eles as tabuinhas de Vindolanda nosso próximo capítulo é Entre no Jogo Latim Ativo e Práticas Participativas de Eduardo Euchessen professor de clássicas da Western Washington University este artigo repensa o ensino de latim e de grego a partir de um interesse por um ensino de línguas mais comunicativo e socialmente responsável critica tanto o gramaticismo a noção de que uma língua se aprende através do estudo de regras gramaticais quanto o mentalismo a noção de que a aprendizagem é um fenômeno individual e cerebral preponderantes no ensino de línguas clássicas e na linguística contemporânea sugere que a ausência de uma apreciação histórica e crítica das investigações em aprendizagem de línguas deixa os proponentes de um ensino inovador à mercê de teorias de aprendizagem que supostamente pretendem criticar descreve os primeiros passos de uma aula de latim participativa e reflete sobre aspectos que sequer são contemplados quando se compreende a linguagem como um fenômeno internacional o latim na escola o que aprender como e por que é o capítulo assinado por Fábio Fortes professor de latim de grego clássico na universidade federal de juiz de fora pensar o latim na escola soa hoje mais que a época da redação desse texto uma utopia como pensar uma disciplina diante de um cenário que parece mostrar uma franca destruição da própria educação no país entretanto remontando a história do latim como disciplina escolar propõe nesse texto avaliar que tipo de competências são necessárias para que o latim e a cultura clássica sejam relevantes no ensino básico é um convite à resistência e a jamais abandonar a perspectiva de que somente a cultura e o humanismo poderão vencer a barbárie ensinar perdão ensino do latim e a formação do leitor competências intertextual e interdiscursiva é o capítulo assinado pela Giovana Longo que é docente da área de latim da faculdade de ciências e letras da universidade estadual paulista unesp partindo de uma discussão sobre as relações entre linguagem e cultura passando pelo entendimento das noções de texto e discurso o capítulo ensino de latim e a formação do leitor competências intertextual e interdiscursiva demonstra a partir dos processos de citação e alusão como marcas de relações intertextuais e interdiscursivas um possível encaminhamento para proceder a leitura do texto clássico em sala de aula o próximo capítulo é ars docente ars docente latino onde e como podem aprender a ser professores os jovens estudantes de latim perspectivas do projeto a extensão pesquisa o ensino de José Amarante que é professor de língua e literatura latinas da universidade federal da Bahia no capítulo ars docente latino onde e como podem aprender a ser professores os jovens estudantes de latim perspectivas do projeto a extensão pesquisa o ensino procuro problematizar alguns pontos inquietantes aos jovens estudantes que buscam os cursos de latim com vistas a docência da língua para isso nos centramos em algumas perspectivas do projeto a extensão pesquisa o ensino que toma por estratégia formativa dos jovens futuros docentes a pesquisa sobre a prática sobre o ensino em cursos de extensão de latim oferecidos à comunidade o próximo capítulo é de minha autoria e se intitula ensino do latim e extensão o projeto CLAC latim nesse capítulo apresentamos um relato de experiência do trabalho desenvolvido de 2011 a 2016 período que marca a retomada do latim no projeto de extensão curso de línguas abertos à comunidade o CLAC da faculdade de letras da UFRJ nesse capítulo apresentamos um relato da nossa atuação como coordenadora e orientadora do projeto CLAC latim projeto que tem uma grande contribuição para a formação de sente e que visa o ensino da língua latina para o grande público o próximo capítulo é explorando o recurso de língua latina per se ilustrata de Laura Quenot que é professora de latim do Instituto de Letras da URGS este capítulo juntamente com outros artigos de minha autoria é resultado da aplicação desde 2009 em minhas atividades de ensino da coleção língua latina per se ilustrata de Hans Orberg que segue o método natural ao longo desse tempo juntamente com uma equipe de bolsistas e monitores desenvolvi atividades e materiais sobre essa coleção o nosso objetivo é não apenas dizer mostrar ou ensinar mas envolver os estudantes e despertar neles o interesse pelo estudo do latim o próximo capítulo é algumas perspectivas para os estudos clássicos no Brasil de Mateus Kinnispel que é professor de latim de grego antigo em instituições de Porto Alegre e região e um dos fundadores da escola clássica o capítulo apresenta o estado atual dos estudos clássicos no Brasil e o processo histórico que o originou aborda seguir os principais entraves a promoção dos estudos clássicos no país sugerindo caminhos para sua superação finalmente argumenta que os professores têm o poder e a responsabilidade de promover o avanço dos estudos clássicos de baixo para cima através da formação de estudiosos e novos professores e fechando a nossa coletânea a gente tem o capítulo assinado pela professora Viviane Moraes de Caldas que é professora de língua e literatura latina da Universidade Federal de Campina Grande com um capítulo intitulado Despertar pelo texto clássico a tragédia grega na sala de aula o nosso capítulo é fruto de uma experiência de leitura literária da Antígona de Sófocles realizada com alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública o nosso objetivo era ler com eles integralmente a obra e discuti-la primando uma metodologia baseada no diálogo e que estimulasse a capacidade de reflexão ao final dos encontros podemos destacar dois pontos importantes é possível ler integralmente uma tragédia clássica em sala de aula e o interesse dos alunos pelo texto clássico bom, essa é a nossa coletânea educação ensinos estudos clássicos que convidamos todas todos e todes a fazerem a leitura e que estará disponível até o final dessa semana na Amazon como eu disse em formato digital eu passo agora então a apresentação do próximo livro Muda as Cinzas Catulo e a Poética do Luto Muda as Cinzas Catulo e a Poética do Luto é fruto da minha tese de doutorado defendida no programa de pós-graduação em letras clássicas do UFRJ em 2017 o título decorre do poema 101 de Catulo em que a persona poética catuliana diante do túmulo do irmão morto tenta falar em vão as mudas cinzas Muda as Cinzas é sobre o luto de Catulo e em Catulo é sobre o meu luto e agora também é sobre um luto coletivo ressignificado diante da dor profunda vivenciada neste área do agora aproveito aqui para prestar a minha homenagem às mais de 600 mil brasileiras e brasileiros mortos pelo coronavírus e presto ainda minha solidariedade aos nujentes que seguem na medida do impossível vivos não poderia deixar de agradecer imensamente a querida colega professora Alice Cunha pelo apoio e orientação aos membros da banca que indicaram a publicação dessa tese é o professor David Constant que muito gentilmente compartilhou seus estudos sobre o luto e que generosamente escreveu a orelha deste livro e a querida colega Cristina Pinheiro pelo diálogo próspero atado pelos seus importantes estudos sobre as mães enlutadas na literatura latina e pela sua delicadeza e amabilidade na escrita do prefácio para este livro por fim agradeço imenso ao editor de texto Rodrigo Garcia e a diretora editorial e de arte Alexandre Abdala da Arquia Editora pelo trabalho atento e tão respeitoso pelo apoio e pela publicação desta obra agradeço enfim a querida amiga e talentosíssima fotógrafa Aline Macedo pelas fotografias da capa e contra a capa e por compartilhar comigo a beleza e a sensibilidade do seu olhar eu faço então agora a apresentação propriamente do livro Muda as Cinzas que dedico a Renata meu doce amor escolher Catulo como objeto de pesquisa nos leva diretamente a famada definição de Pound a respeito da literatura literatura é novidade que permanece novidade que Catulo é sempre novidade não há controvérsia mas o que dizer de novo de um poeta tão requisitado a resposta não está naturalmente em Catulo mas em nós de modo que essa reflexão parte da questão o que há de novo em nós do encontro com a poesia de Catulo a resposta me faz revelar um desfortunio pessoal a orfandade o luto já foi um tema que tangenciei por ocasião da minha dissertação cujo objeto foi o poema 66 de Catulo Carme circunscrito à morte de seu irmão contudo a questão não foi amplamente desenvolvida pois esse não era o escopo daquela pesquisa a morte da minha mãe durante os últimos meses de elaboração da minha dissertação despertou um olhar um olhar novo para a poética catuliana me aproximando ainda mais da dor daquela persona poética esse luto provocou em mim o que Roland Barthes chama de uma cuidade nova estranha para ver na rua a feiura ou a beleza das pessoas e só algum tempo depois revisitando o velho amigo fui capaz de perceber a existência em Catulo de uma poética própria do luto que me fez silenciar iniciar um novo processo de escuta o recorte que justificou este estudo leva em consideração exclusivamente os poemas de Catulo que expressam direta ou indiretamente como é o caso do poema 66 o luto como a experiência morte existencial do outro isto é poemas que necessariamente simbolizam o luto como um afeto resultante da morte real de um ser querido uma vivência que presume um afastamento permanente e uma aproximação afetuosa em vida uma alteridade e uma intimidade assim sendo a proposta deste estudo foi analisar o luto em Catulo tendo como objeto um conjunto de poemas que denominamos de ciclo do luto quais sejam os poemas 3 65 66 68 96 e 101 abarcados em dois grupos distintos pautados na vivência do luto pela persona de Catulo no primeiro grupo que chamamos de luto simpatético estão dispostos os poemas 3 e 96 poemas que se filiam a tradição discursiva fúnebre epigráfica e consolatória e que apresentam visões distintas sobre a morte nesses poemas a persona de Catulo expressa o luto da sua amada lésbia pelo pardal e de seu amigo Licínio por sua esposa um sofrimento que não é vivenciado diretamente pela persona Locuens mas que o afeta indiretamente fazendo transparecer um internecimento que potencializa o pathos amoroso e trágico no segundo grupo que chamamos de Catulo enlutado estão dispostos os poemas 65, 66, 68 e 101 carmes em que o sujeito poético vivencia a dor da perda de um irmão um conjunto que se distingue ainda por configurar uma poética própria já identificada por Fitzgerald em 1952 sobre a perspectiva do deslocamento em Catulam Provocations Lyric Poetry in the Drama of Opposition no capítulo intitulado The Death of a Brother Displacement and Expression e por Steve's em 2013 sobre a ótica do silêncio em Silence em Catulos uma poética que se ampliou nesse estudo também sobre a perspectiva da memória nesses poemas o silêncio é tanto a recusatio a incapacidade inventiva a ruptura poética quanto o silêncio da morte que impede definitivamente Catulo de ouvir seu irmão contar suas histórias o potencial emotivo provocado pelo som da voz da pessoa querida que não mais existe é sinalizado de forma comovente e contraditória por Catulo ao se dirigir ao irmão que é muda cinza um diálogo que traduz ainda a consciência do silêncio permanente motivado pela morte a sua inspiração se esvai com a morte do seu irmão e a tradução de Calímaco se revela como uma possibilidade com todo o vigor de algo novo ao mesmo tempo que sua inspiração se enfraquece Catulo faz crescer outras fontes de inspiração ao notabilizar o seu modelo literário que atua pois como redenção nesse despovoamento criativo e também como uma relaboração do próprio ser atingido pela morte de um irmão querido são os versos do Batíada que o salvam na materialização de um deslocamento poético um desvio que conduz o poeta para um lugar da possibilidade criativa através do fazer tradutório o deslocamento provocado pelo luto pode ser percebido ainda a partir da perspectiva espacial em viagens que a persona de Catulo vive em seus poemas ainda que seja incerta a ordem dos acontecimentos Catulo nos diz em seus versos sobre a sua passagem por lugares contextualizando desse modo tais viagens a morte do seu irmão nesse sentido tanto no retorno de Catulo para Verona onde permanece e vivencia o seu luto quanto em sua viagem a Troia onde segue para visitar o túmulo do irmão morto e prestar honras fúnebres que resgatam a tradição dos antepassados é possível evidenciar a valorização de princípios tipicamente romanos que são mais bem evidenciados sobre a perspectiva da memória esse deslocamento espacial atinge o próprio irmão de Catulo que morreu longe da sua pátria em Troia perdão só um minutinho que escapou aqui ah sim voltei esse deslocamento espacial atinge o próprio irmão de Catulo que morreu longe da sua pátria em Troia impedido de receber as exéquias nessa perspectiva tanto Catulo enlutado quanto o irmão morto são dois expatriados forçados a deixar esse mundo que não é mais como antes Catulo agora pertence a uma pátria reconstruída reconfigurada um presente sem a presença do seu irmão que por sua vez faz parte de um passado de um outro mundo o mundo dos mortos o luto aqui é exílio é um não pertencimento um conflito que traduz ainda as angústias de um poeta provinciano inquietações que parecem decorrer não apenas do luto provocado pela morte do irmão amado mas também do momento em que vivia em Roma do contexto de crise instaurado pelos últimos momentos da República Romana e também das suas tensões amorosas vividas com lésbia sobre a perspectiva da memória evidenciamos não apenas a imortalidade poética esculpida nos poemas como uma homenagem ao irmão morto mas na própria reconstrução da imagem desse frater que é moldado em sua poesia a partir de percepções sensoriais o falar ouvir ver e das lembranças dos momentos felizes que viveram juntos na Domus memórias construídas não só com o lamento e dor de um presente cruel mas também por um passado de alegrias e que contribuem para a relaboração do próprio ser enlutado de um catulo melancólico memórias que acentuam a percepção da transitoriedade da vida de um tempo que é irreparável tal qual os fusos das velhas irmãs tecelães de corpos frágeis memórias que enaltecem concepções romanas de pietas e de fides e que ao lado da figura de lésbia vão delinear a pulsão poética catuliana simbolizando a dimensão lírica da poesia de catulo a disposição trágico amorosa falar do luto não é tarefa fácil e já não era entre os antigos que assim como nós julgava um tema um tabu um dirum omen um péssimo presságio como nos disse Sêneca em sua consolação a Márcia a disposição anímica de nos portarmos a reflexão acerca desse tema não resulta somente do fato de nos defrontarmos com a morte mas decorre essencialmente do fato de que o luto nos coloca diante da morte do outro da ausência de quem amamos uma perda que provoca um impacto profundo chamado pelos antigos de decidérium a falta um sofrimento que não poupa homens nem animais todavia essa falta que permanece sangrando no peito se transmuda em dor assídua e se torna algo que é próprio dos seres humanos a quem a racionalidade e as crenças reservaram a vivência do luctus um dos termos latinos que traduz essa emoção lancinante mas falar de luto é falar também de morte ainda que essa não seja matéria contínua na coletânea de catulo e que haja nos poucos poemas em que o tema é abordado uma certa heterogeneidade no pensamento a respeito da finitude é possível compreender que há na poética catuliana uma percepção da frágil condição humana que parece despertar mais as inquietudes do poeta do que um único pensamento doutrinário sobre a morte com base na análise dos poemas do ciclo do luto verificamos pois uma nova faceta lírica de catulo que a partir do sofrimento provocado pelo luto ora vivenciado por outros ora vivenciado pela própria persona poética concilia primorosamente em sua poesia a expressão amatória e trágica uma confluência que só avisa o tratamento de um tema tão árduo e que demonstra ainda que a perda amorosa pode ser tão atroz quanto a morte muda as cinzas catulha poética do luto já está disponível na editora Arquer está aqui o meu exemplar em mãos chegou hoje um pouquinho antes da nossa sessão de lançamento e eu convido então a todas todos e todos para a leitura da nossa coretânea e do muda as cinzas muito obrigada obrigada Kátia parabéns parabéns a Kátia pelo seu livro parabéns do livro que a Kátia organiza e parabéns agora mais uma vez a todos que se apresentaram aqui nessa sessão eu peço que abram a câmera né então para que a gente compartilhe aqui todos que se apresentaram nessa sessão do lançamento de livros e para a gente finalizar e encerrar essa sessão então agradeço então nossos autores nossos organizadores Sandra Benquete da UFRJ Sandra Rocha Kátia da UFRJ nosso titular Henrique da UFRJ e Bruno Gripe da Federal Fluminense então muito obrigada pela participação eu espero que essa apresentação né de todas essas obras elas tenham estimulado os nossos ouvintes aqui no nosso chat que tem participado tem falado então eu queria muito agradecer e pedir então falar na verdade né que vocês conforme as as pesquisas de vocês conforme a curiosidade de vocês mas eu queria falar que todos os livros eles são excelentes e muito bem-vindos na hora na nossa área de clássicas que é uma área que tem se desenvolvido bastante tem trabalhado bastante apesar dos pesares apesar de todas as dificuldades que se possa ter que se possa encontrar ao longo da dos nossos trabalhos né principalmente nesses dois anos que a gente vem passando por essa pandemia são dois anos muito difíceis como Kátia acabou de falar ali com perdas como o Henrique falou com negacionismos com tanta coisa que a gente tem pela frente e eu espero que todos apreciem todas as obras que a gente tem muito obrigada mais uma vez a vocês que participam apresentar apresentando tão generosamente aqui as obras que traduziram organizaram e compuseram parabéns então também ao público que tenha ficado conosco que tem nos assistido e nos prestigiado então eu convido só lembrando a vocês que nós teremos agora a segunda aula do mini curso do professor Eduardo Boechat onde ele fala sobre a introdução astronômica de Manílio e convido também a todos e todas para nosso último dia da semana de estudos clássicos amanhã onde nós iniciaremos com uma atividade cultural é Erick Ramalho faz leitura declamada de versos do Dr. Faustus de Marlon às 14 horas sempre os horários são horários de Brasília e às 16 horas nós teremos a conferência de encerramento da professora Vasilique Panucci Celebrating ISIS Ritual and Ethnicity in Napoleon's Metamorphosis e às 16 horas nós teremos a nossa sessão de encerramento onde faremos as homenagens muito obrigada mais uma vez encerramos então aqui essa transmissão obrigada e aí e aí eu vou eu vou eu vou